Boa noite, meus amigos queridos! Como vocês estão, pessoal? Eu espero que vocês estejam todos ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero falar para vocês de algumas vantagens. Pessoal, eu escolhi cinco vantagens hoje para passar para vocês sobre o cultivo de orquídeas em toquinho de madeira, tá? Tenho aí algumas facilidades no cultivo, né? Várias facilidades, não só no cultivo, no replante, na rega, vários fatores e hoje eu vou explicar para vocês essas cinco vantagens. Tô começando aqui o vídeo com essa linda, essa catleia, olha gente que coisa mais bela essa coloração dessa menina, muito linda, abriu essas duas flores aqui primeiro, ela está até um pouco mais escura, a coloração dessa, diferente daquela ali, né? Que está abrindo ainda, ela não acabou de abrir, gente, olha que coisa mais linda, fixada na madeirinha, gente, a madeirinha de IP, ela entoncerou de uma maneira, gente, que nem dá para ver quase, né? A madeira, essa madeira que eu fixei essa menina é IP e vejam aqui outra espata já gordinha ali, dá para ver até os botõezinhos, né? Lá dentro da espata já para sair e essa madeirinha aqui é a madeira de IP toda arriscadinha, ó, na época foi meu amigo Sr. Paulo que fez essa madeirinha, ele me deu várias dessas madeirinhas e fica muito legal, pessoal, um cultivo super assertivo, tá? Sem problemas aí de vários fatores aí que a gente tem, né? Às vezes, a gente tem às vezes uma dificuldade com substrato, com vaso, né? Não acerta no vaso, não acerta no substrato e hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês essas cinco vantagens. Gente, eu já peço seu like para essa coisa mais bela que eu venho apresentar aqui hoje para vocês, mas vou mostrar também outras orquídeas também no toquinho de madeira, convido você a ficar nesse vídeo até o final para não perder nenhuma dica e você, meu amado inscrito querido, já coloca o seu dedinho no like, vamos começar esse vídeo com o pé direito. Gente, vamos lá então para a primeira vantagem, né? Do cultivo de orquídeas no toquinho de madeira. Gente, ao meu ver, a primeira vantagem é a facilidade do replante, tá? Olha aqui, gente, não tem segredo algum, você só vai fazer ali, se for da sua vontade, uma caminha de esfagno. Gente, dependendo da orquídea, você nem precisa fazer o esfagno, tá? Se você for regar aí todos os dias, seu clima for úmido, você nem precisa fazer a caminha de esfagno. Aqui eu fiz, gente, porque o meu clima é quente e seco, então eu preciso de um pouquinho de umidade para elas. Coloquei a menina aqui, é claro que na época ela era bem menor, né? E ela fixou aqui e ficou linda, então serou, tá? Saíram novas brotações, várias, né? E essa, pessoal, é a primeira vantagem do cultivo de orquídeas no toquinho de madeira, que é a facilidade do replante dela. Gente, a segunda vantagem que eu vejo no cultivo de orquídeas no toquinho é o enraizamento rápido, sem dúvida nenhuma. Gente, a orquídea no toquinho, ela procura a fixação dela própria no toquinho, tá? Ela não vai ficar perdida aí no meio de substrato, ela mesma, pessoal. A orquídea, ela tem aí, pessoal, essa indução de fixação no local onde ela está. Isso é coisa da orquídea. Então, na madeira, eu já tive aqui vários exemplos de enraizamento muito mais rápido no toquinho de madeira do que em vasos. Gente, para quem está acompanhando o canal, vai lembrar dessa menina, tá? Que ela já começou a apontar raízes em três semanas. Vou tirar ela daqui para vocês verem. Olha lá, ó. Já apontando a raiz, tá? Porque ela estava sem nenhuma raiz, gente. Essa menina estava com todas as raízes podres. E quando isso acontece aqui no meu cultivo, eu já sempre, pessoal, já coloco ela na madeirinha, tá? Porque assim ela enraiza super rápido. Deixa eu colocar essa menina aqui, pessoal. Porque eu tirei ela dali, agora não consigo pôr e eu não quero parar o vídeo, tá? Então, pessoal, aí a segunda vantagem é o enraizamento rápido. A terceira vantagem, não tem erro na hora da rega, tá, pessoal? Quando você vai regar a sua orquídea em vaso, às vezes você está na dúvida. Será que secou? Será que não secou? No toquinho de madeira, você não vai ter essa dúvida nunca. Por quê? No toquinho de madeira, você pode regar à vontade, tá, gente? Sem problema algum, que não vai apodrecer substrato, não vai ficar excesso de água no seu vaso, porque ela não tem vaso. Gente, eu quero só mostrar uma diferença aqui para vocês de plantio. Dessa catleia, vocês vejam aqui, ó, que não está aparecendo nada amarrado aqui, né? A amarração dela já está bem velha. Isso aqui é a linha de meia calça. Parece até uma raiz, né? Mas é a linha de meia calça do dia que eu fixei essa menina aqui nessa madeira. Eu quero mostrar um outro exemplo aqui para vocês, porque eu estava sem linha de meia calça e usei um barbante, gente, para fixar. Vejam a diferença. Eu sempre tenho passado para vocês, gente, use um material mais transparente, né? Que não vai aparecer para não ficar feio. Gente, olha o que eu fiz aqui, né? Como dizem, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Gente, olha aqui. Eu amarrei com o barbante, não ficou legal, gente? Mas olha aqui a questão do enraizamento rápido que eu acabei de falar para vocês. Faz poucos dias que eu fiz esse replante, tá? Acho que faz umas quatro, um mês mais ou menos, umas quatro semanas. E olha aqui já a quantidade de raiz nova que ela já apontou dessa brotação nova, tá? Queria mostrar esse exemplo porque ela está aqui pertinho e eu vou aproveitar esse vídeo também para falar dessa questão aí do arranjo, né? De toquinho de madeira. Gente, outra questão, né? De vantagem no toquinho de madeira. É a brotação rápida, com certeza. Essa brotação rápida está ligada ao enraizamento, a necessidade da planta de ter que se fixar no local onde ela está. Pessoal, isso é uma coisa natural da orquídea. Vejam aqui para vocês verem, ó. Ela já soltou essa brotação aqui, já está com espata floral. Olha ali que gracinha essa menina. E também já está tentando se fixar aqui na madeirinha que eu coloquei ela, tá? Então, outra questão também muito legal do cultivo de orquídeas na madeira é a brotação rápida. Outra questão muito importante, muito legal, né? Talvez a mais importante de todas, pessoal, é a gente ficar livre de muitas doenças, de fungos, né? De podridão. Dificilmente, pessoal, uma orquídea cultivada no toquinho de madeira, ela vai ter podridão, né? Porque todo fungo, 99% de fungo nas nossas orquídeas é a causa, é o excesso de rega, é o excesso de água nas nossas meninas. Então, essa é a vantagem, ao meu ver, a mais importante de todas. Gente, ela não vai ficar doente se a gente cuidar certinho. Fazer rega, que eu sempre faço no final da tarde, porque ela está sem substrato, a noite ela vai passar um tempo mais aí maior, né? Úmida e vai conseguir se hidratar, enraizar e sair novas brotações. Por isso, eu sempre passo para vocês, né? O horário da minha rega, que a noite sempre tem dado muito certo aqui e eu espero que aí no cultivo de vocês, todas as dicas que eu tenho passado aqui no canal também dê certo aí para vocês no cultivo de vocês. Gente, eu espero ter ajudado, ter passado aí essas cinco vantagens que eu acho super importante no cultivo de orquídeas no toquinho de madeira e eu fico esperando vocês amanhã às oito da noite. Nosso vídeo novo tá cheinho de dicas. Até amanhã, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe.